Microsoft PowerPoint colocando imagens dentro de uma forma. Olha só, tem essa imagem aqui, que a gente acabou de ver aí na aula, como inserir. E nós temos então as ferramentas de edição aqui em cima, ok? Então nós temos os efeitos artísticos aqui, que nós já vimos e tal. A gente pode colocar uma bordinha na imagem ou alterar a forma, por exemplo, assim, ó. Tá vendo, ó? Isso a gente pode fazer, né? Então, tipo, ah, eu quero colocar dentro de uma elipse. Aqui está a elipse. Eu quero colocá-la com os cantos arredondados. Aqui estão os cantos arredondados, né? Eu quero colocar ela aqui, os cantos arredondados, com forma de espelho. Aqui, beleza. Isso aqui você já sabe. Porém, deixa eu redefinir a imagem. Aqui no cortar, tá? Que eu mostrei pra você a recém. Você pode cortar, então, que é pra você tirar uma parte da imagem fora. Tá, até aqui também, perfeito, né? Sem nenhum problema, ok? Beleza. Deixa eu dar um ESC aqui. Ele cortou. Deixa eu dar um CTRL Z pra voltar, porque eu quero que ela fique original. Assim. Aqui dentro do cortar, nós temos aqui, ó, cortar para demarcar uma forma, tá? Então, aqui você escolhe, olha, bom, eu quero que a minha imagem fique dentro de uma estrela. Pum. Pronto. Ficou dentro de uma estrela. Não, mas eu quero que ela fique dentro de um coração. Então, não importa a imagem que você tenha aqui, basta que você faça um ajustezinho. Aí, depois, você pode aplicar um efeito, por exemplo, né? Um Bizzle. Bizzle 3D, ó. Basta a gente colocar um efeito aqui, ó. Olha só. Show de bola. Olha as bordinhas, que bonito. Tá? Então, dessa forma, você consegue transformar a sua imagem numa forma qualquer. Ah, eu quero colocar aqui numa faixa. Essas faixas aqui, ó. Aí está. Faço um chapéu, né? Muito alto. Aí está. Acabei deformando a imagem. Ok? Então, só uma informação que eu acho interessante. Por exemplo, eu quero fazer aqui um monte de... Eu quero fazer um cartaz e quero colocar essa imagem dentro de uma... Como eu falei, dentro de uma... De uma... De uma elipse. Aqui, ó. Elipse. Pronto. Aí está. Ok? Barbada, né? Certo? Então, é isso aí. É o que faltava aqui na parte de imagens. Já para a parte de vídeo é mais fácil. Quando a gente vai trabalhar com vídeo agora, a gente vai inserir um vídeo aqui mesmo, já tem a ferramenta para você transformar ela na forma que você quiser. Ok? Então, é isso aí. Pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial. Entra o que está aí? Tchau.